Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça nega regime domiciliar, mas suspende prisão de devedor de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus. A nona Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a prisão de um cidadão por não ter pago as prestações da pensão que venceram depois do pedido de extinção da execução de alimentos. Segundo o Tribunal Paulista, o devedor quitou os débitos alimentares até outubro de 2019, momento em que pediu a extinção da execução. No entanto, a partir daí, deixou de pagar a pensão, o que resultou na decretação da prisão em janeiro de 2020. No STJ, a defesa argumentou que o cenário de pandemia da covid-19 recomenda a substituição da prisão civil em regime fechado pela domiciliar, dada a situação de vulnerabilidade da população carcerária. No voto, o relator do caso, o ministro Vilas Boscueva, ressaltou que, de fato, é necessário evitar a propagação do novo coronavírus. Porém, afirmou que assegurar aos presos por dívidas alimentares o direito à prisão domiciliar é medida que não cumpre o mandamento legal e que fere, por vias transversais, a própria dignidade do alimentado. Dessa forma, o relator concluiu que, em virtude da situação emergencial na saúde pública e como não é possível a concessão de prisão domiciliar, admite-se excepcionalmente a suspensão da prisão dos devedores de pensão alimentícia em regime fechado enquanto durar a pandemia.